Praça da República, à nossa esquerda, Secretaria da Educação, à nossa direita, Terrassa Itália, Circulo Italiano, Edifício Italiano, vamos entrar na Avenida São Luís. Espaço muito bacana aqui da cidade de São Paulo, abriga também a Biblioteca Mário de Andrade. Se a gente conseguir uma vaga aqui pra estacionar, a gente dá uma chegadinha até lá. Centro Velho de São Paulo, lugar muito bacana aqui. Esse é o prédio da Biblioteca Mário de Andrade. A entrada fica pela Rua da Consolação, ali, Xavier de Toledo, do outro lado. Aqui é a frente da Biblioteca. Espaço bacana aqui também em São Paulo. Mas o espaço a ser visitado, muito visitado pelos turistas aqui em São Paulo também. Seguindo ainda não é inscrito no canal, aproveite pra fazer a sua inscrição, deixar seu like. Seguir acompanhando nossos vídeos. São muitos vídeos aqui da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo. Estamos agora aqui na Xavier de Toledo. Vamos passar ali próximo ao Shopping Lights, Teatro Municipal. Prédio do antigo MAP. Prédio também no fundo ali do... da Votorantim. Na nossa frente aí, o... magnífico prédio do Teatro Municipal. Pra você fazer visita, você tem que fazer um agendamento. Um dia antes. Uma outra outração bacana também aqui em São Paulo. Aqui do nosso direito, do nosso lado direito, funcionava uma loja chamada Peter. Há muito tempo que já foi encerrada. Mas quem passava por aqui antigamente, conhecia essa loja. Descontornando aqui pra ver se a gente pega... a frente do teatro. Esse prédio de frente é um antigo MAP. Antigo MAP. Antigo MAP. Aqui é a fachada do Teatro Municipal. Teaduto do Chá. Shopping Lights. E o antigo prédio do MAP. E ali, ao fundo, é a rua Barão de Itapetininga. Centro Velho de São Paulo.